O meu silêncio é uma resposta pra você Que só critica e fica aí cuidando da minha vida Inteligência é por aí, não pude ver Inveja hoje em dia, é só a única saída Um parasita sempre no mesmo lugar De um lado e pro outro, se batendo pra sair Inventa e fala um monte de blá 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 Só pra se destacar e minha moral fazer carir Mas só o guerreiro não desista, eu tenho fé Tô firme, eu tô indo Salve, salve rapaziada, tranquilidade com vocês Aqui quem tá falando é o Ariel do canal ALB Gamer Tudo de boa, tá me iniciando pra mais um videozão, rapaziada Bom família, no vídeo de hoje, mano Eu vim trazer um presente pra vocês aí, mano É, hoje dia 30 de novembro, na sexta-feira Vim trazer um presente pra vocês aí, rapaziada E também vim falar algumas coisas, demorou? Então fica no vídeo aí, mano Pra saber o que que é, pode pá Já deixa seu like aí, se inscreve no canal também Ativa as notificações pra tá por dentro dos vídeos, beleza? Direto aí tá saindo uns videozão da hora Então tamo junto, rapaziada Bom família, vim trazer pra vocês aqui, mano O download da moto do irmão do Gustavo Fagundes, mano Eu vou deixar uma foto aí na tela, mano Eu deixei mais ou menos parecida, tá ligado? Com a dele, não deixei 100% Mas eu deixei parecida aí, beleza? É, tem uma versão que eu liberei ela no meu GTA Que eu liberei há uns dias atrás aí, mano Pra quem quiser saber o GTA, vou deixar na descrição, beleza? Aí, essa versão aqui, mano Eu deixei mais completinha, tá ligado? Aqui na versão de lá, arranquei o retrovisor, pá Não tinha, tinha poucas coisas, beleza? Nessa versão aqui eu deixei mais daorinha Demorou? Então vamos dar uma volta aí, mano O download dela vai tá no meu blog, pode pá É... O link na descrição vai tá aí O link do Ronco também vai tá aí, rapaziada Ela tá adaptada, demorou Não vai ter versão com braço Eu não fiz ela com versão com braço Só fiz a versão sem braço Ela tá adaptada, mano, ó Despisca pegando aí O painel também funciona Beleza? Vamos dar uma volta aí na quebrada aí, ó Vai tá na descrição tudo aí, rapaziada Demorou? Ó, deixa eu mudar o tempo aqui Pra vocês verem que tá funcionando, ó Ó Tá vendo? O Neutrão tá funcionando também, ó Então, rapaziada Vim dar esse presente aqui pra vocês, mano Porque amanhã No sábado Dia 1º de dezembro É meu aniversário, tá ligado? E eu resolvi dar um presente pra vocês aí, mano Já que o aniversário é meu Amanhã, né Quem devia dar o presente era vocês, né Tô brincando, rapaziada Mas amanhã é meu aniversário mesmo Sábado, dia 1º de dezembro É... Eu faço 18 anos, tá ligado? Pra quem queria saber minha idade Eu vou fazer 18 anos E tá aí, rapaziada Esse é o presente que eu vim trazer pra vocês, mano Espero que vocês usem com um bom gosto aí, tá ligado? Não é uma coisa muito foda Mas, pô, mano Fiz aí de coração pra vocês Espero que vocês gostem aí Quem for usar, mano Mantenha os créditos, beleza? Então, mano Só isso que eu vim dizer pra vocês Muito obrigado mesmo, de verdade Amanhã eu vou postar uma fotinha aí na comunidade aí, mano Vocês dão uma olhada aí Quem quiser olhar, né Quem não quiser também Não dá nada, não E vai estar o download da skin também na descrição Vou deixar aí, beleza? Mano Era só isso que eu vim falar pra vocês Um vídeo bem rápido mesmo Então, tamo junto, rapaziada Muito obrigado a você que assistiu até aqui Muito obrigado a você que deixou seu like E a você que se inscreveu, beleza? Então, tamo junto Muito obrigado Valeu, falou e fui E curtam a moto aí Grau e Corte Favela é nóis Tchau, tchau! Tchau, tchau.